Como interpretar a palavra anátema em livras? O termo grego de anátema significa excluído no Novo Testamento da ideia de maldito, ou seja, algo relacionado à separação, à exclusão. Então, em língua de sinais, no contexto religioso cristão, você pode utilizar alguns sinais, algumas possibilidades. Por quê? Porque ainda não tem um sinal específico para anátema, ainda não foi criado. Talvez em breve seja criado um sinal específico, mas enquanto não, você pode fazer as equivalências de uma língua para outra e as escolhas tradutórias. Por exemplo, você pode fazer esse sinal, anátema, no sentido de excluído, separado. Ou também você pode utilizar esse sinal, anátema, no sentido de afastamento, no sentido de deslocamento, de exclusão. Também você pode fazer o sinal de destruído. Então, você pode fazer o sinal de destruído.